Oi gente, como vai com vocês? Tudo bom? Espero que sim. Dá oi filha. Oi gente. Olá sim, tudo bem? Tudo bem. Então pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Bom pessoal, que agora eu vou ajeitar a casa, vou dar uma ajeitada na casa aqui, vou ajeitar a cama, quarto, cozinha e etc. E vocês vão me acompanhando aí, viu gente? Eu sei que tem bastante vídeo de casa no canal, mas eu gosto de compartilhar com vocês, eu ajeitando a casa, eu dando uma arrumada na casa, eu lavando vazia, etc. Então pessoal, vamos agora, vou mostrar pra vocês como que tá tudo bagunçado e depois eu mostro pra vocês tudo organizado, tá meus amigos? Não tá tão bagunçado assim, porque essa semana gente, eu estou em casa. E quando a gente tá em casa, lógico que as coisas ficam mais em ordem, né? Quando a gente tá trabalhando, as coisas ficam mais fora do lugar. Mas graças a Deus, essa semana não tá mais em ordem, mas eu vou ajeitar, dar uma arrumada aqui e vou estar mostrando pra vocês. Então pessoal, vou mostrar a cozinha como é que tá. Né filhota? É! Tá todo desateitado, né? Ó gente, aqui é o fogal, eu fiz um pastelzinho ontem, então tá todo sujo de gordura. A pia tá lotada, coisa que eu detesto é a pia cheia de vazia, mas daqui a pouco gente, tá tudo em ordem. Aqui ó, tudo bagunçadinho, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui, dar uma limpadinha aqui. O chão também tá bem sujo, gente, ó, por mancha. As camas, gente, tá todas sem arrumar ainda. Eu não arrumei porque eu levantei e fui lavar a área lá fora, ó. Cama tá toda bagunçada, ó, só pra mostrar pra vocês e pra depois mostrar pra vocês tudo arrumadinho. Aí vem aqui pro quarto. Então pessoal, vem aqui pro quarto, ó, tá bem tudo bagunçado, ainda não arrumei nada, ó. Cama toda bagunçada, desorganizada. Tá vendo, gente? Hoje, graças a Deus, o sol tá bem, assim, tá bem quentinho, né? Porque tava bem frio aqui em Belo Horizonte. Agora o sol tá bem quentinho, tá gostoso pra gente arrumar a casa, lavar a roupa. E tá tudo bagunçado, gente, ó. Olha pra vocês verem. Eu vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Como é que tá tudo bagunçado. Então vamos lá, Simone, dar um jeito nessa casa e compartilhando com vocês o que eu vou fazendo aqui. A sala, gente, ela fica sempre mais ou menos daquele jeito, ó. Que é pijama de marido, viu, gente? Sai pra trabalhar de manhã e deixa por aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou agora dar uma ajeitada e vou compartilhar com vocês. Então, pessoal, aqui no quarto eu resolvi redar a cama pra me limpar. Porque eu limpei debaixo da cama, deve ter mais ou menos uns 15 dias. E aí, como dá muito pó aqui que a gente mora na avenida, então se de vez em quando tem que tá redando a cama pra mim tá limpando debaixo da cama. Então eu redeio ela, ó. Olha como que ela tá. Aí eu dei uma limpada aqui, né? Deu uma limpada aqui, lugar que eu redei ela. E aí depois eu vou voltar com ela pro lugar, né? Aí eu vou limpar do lado de lá. Mas não tava nem muito sujo não, gente. Porque eu tinha limpado já esses dias atrás mesmo. Só que de vez em quando eu tô redando a cama pra me dar uma limpada aqui debaixo dela. Porque sempre debaixo dela fica cheia de pó. Então eu limpei, dei uma limpadinha aqui. E aí eu vou passar o paninho pra poder tá voltando ela pro lugar. E é isso, pessoal. Agora eu tô varrendo a casa já, né? Igual eu tô falando com vocês. E tô varrendo a casa já. E agora só falta passar o pano, né? Terminar de varrer aqui e passar o pano. E aí a casa já tá toda limpinha. E aí daqui a pouco eu volto com vocês. E aí, pessoal? Voltei agora. E aí eu vou limpar o chão agora. E eu sempre, gente, começo pela cozinha. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas essa casa que eu moro nela só tem uma porta. Então eu tô sempre começando pela cozinha pra poder terminar lá na sala. Entendeu? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tá limpando o chão, ó. As cadeiras tá toda pra cima. Ó. E aí eu vou tá limpando o chão agora. E vou tá mostrando pra vocês. Aqui, ó. Tá o balde com água. Gente, tão pobre minha que eu não tenho nenhum cheirinho pra casa. Nada. Mas aí o que eu vou tá fazendo pra deixar a casa cheirosa, com cheirinho de casa limpa? Eu vou usar esse vejo aqui no chão. Vai ser a última alternativa. Porque realmente eu tô sem produto de limpeza quase. Né? Precisando de fazer compra de produto de limpeza. Porque vai acabando, né, gente? A gente vai usando, vai acabando, vai usando, vai acabando. Então eu tô sem cheirinho pra casa. E eu tô tá restando só esse vejo aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tá passando um paninho no chão com esse vejo. Porque geralmente eu tô sem o cheirinho pra casa. Mas é isso, pessoal. Eu vou passar aqui, né? Vou terminar aqui. De passar o pano, né? Começar agora, na verdade. E aí eu mostro pra vocês como que ficou tudo limpo e organizado. Pessoal, eu tô cheirando no finalzinho aqui. Eu tenho que encostar a janela aqui. Bate essa freche aqui, ó. E aí o bico fica muito ruim com essa freche, ó. Vou encostar a janela aqui pra me limpar o chão aqui. Mas depois eu vou abrir a janela, né? Pra poder tá secando rapidinho. Então, gente, o que que eu faço, né? Quando eu tenho produto de limpeza? Eu uso esse aqui igual pra vocês. Eu jogo na casa, né? Vou colocar aqui. E aí eu venho com o pano. E passo o pano. Fica cheiroso também, gente. Mas eu gosto muito mesmo é do produto mesmo, né? Do cheiro mesmo. Pra poder terminar de limpar. Mas, no momento, eu estou cedo, né? Então, vamos só com o beijo mesmo. Então, tô terminando aqui já, gente. Já tô aqui na sala. Já limpiou os quatro, cozinha. Aí aqui eu vou... Tá passando aí, ó. Olha como é que deu esse sabãozinho, ó. Aí eu vou tirando, né? Eu venho com o pano seco novamente. Ó. E passo. Tem água do pano sair mais caladinha, né, gente? Porque... Realmente a casa da gente, às vezes a gente pensa assim, fala assim, ó. A minha casa tá limpa. Quando você pega um pano e vai passando pela casa, o pano sai pretinho. Nossa, suja demais. Ainda mais nessa época que não tá tendo chuva, né? Nessa época de seca. Eu acho que tem mais possibilidade de na casa ficar suja, porque é muito seco, né? Muito pó. Essas coisas. Ó. Tá vendo, gente? Como é que fica brilhando? Aí aqui agora eu vou vir de novo com o pano. Lavar o pano e vou vir novamente com o pano. Então, pessoal, cheguei de novo e a hora melhor é essa hora que a gente olha tá todo limpo, tudo organizado, tudo em ordem. Eu vou virar a cama e vou estar mostrando pra vocês. Pessoal, olha... Olha aí, pessoal. Olha, limpei todos os meus armários. Geladeira, tá tudo limpinho. Fogão, tá tudo limpinho. Agora eu vou virar aqui pra eu estar mostrando pra vocês. A pia tá limpinha também, ó. Isso aqui é um pastel de ontem que tava. E aí eu limpei toda a pia. Limpei todo o fogão. O chão. Também o quarto da Emily, ó. Eu dei uma geral, mais ou menos. Não fica tão arrumado, não, por causa dos brinquedos dela. Minha mulher, mãe. Então, não fica tão organizado, não. Mas, assim, ó. Ela já chegou e, ó, cheia de coisa. De brinquedo, de papel que tá desenhando. Então, fica assim, ó. Mas aí eu dei uma limpada boa também. Aí vem aqui pro meu quarto. Também dei uma geral. Limpei debaixo da cama. Então, ficou assim. Tudo limpinho. O chão limpinho. A sala, gente. Eu dei uma limpada também nessa sala. Essa sala também, ela não para limpa, gente. Porque a Emily brinca muito aqui também. Asserte muito o desenho. Então, ficou assim, ó. Toda limpinha. Dei uma limpadinha aqui nesses móveis. Minha florzinha aqui. Aí, ó. Minha florzinha, gente. Olha como que ela tá bonita. Como que ela tá bonita. Então, eu deixei ela aqui. E essa sala minha, ela é bem fria. Então, ela tá crescendo até mudinha, gente, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Tô parecendo até mudinha aqui, ó. Então, ela tá toda bonita aqui na sala. Então, depois eu vou comprar um... Uma vasilha bem bonita pra tá colocando ela. Aí, aqui, gente. A cortina ficou assim, ó. Porque aqui na sala bate uma frecha muito assim na janela. Que bate lá na TV. E você não vê nada que tá na televisão. Então, eu puxo a cortina pra tá assistindo a televisão. E não fica aquela frecha lá dentro da televisão. Então, ficou assim. Aqui, vocês já viram eu terminando de limpar, né? Que também tem nada pra mostrar. Essa sala é vazia. Aqui o banheiro, gente. Eu limpei no meio da semana. Então, hoje eu só dei uma limpadinha aqui na pia. E ali no valso. Então, tá tudo limpo, tudo organizado. E aí, eu vou mostrar pra vocês lá fora também. Que eu limpei lá fora também, hoje. Eu já limpei lá. Então, pessoal. Aqui, ó. Eu joguei o água hoje, ó. Joguei água no chão. Aqui, aquilo ali é lixo pra levar lá pra lixeira, né? Lá na rua. Aí, joguei água. Porque tudo ali é lixo, gente. Eu tenho que juntar pra levar lá pra lixeira, lá fora. Aqui tem umas roupinhas pra lavar. Mas é bem pouquinho. Vou deixar pra amanhã. Limpei a escada todinha. Ó. Tá tudo limpo. Eu joguei água em tudo. Só que eu não gravei. Aí, ó. Tá as florzinhas ali também. Aguei todas as florzinhas. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês também. Que eu já limpei lá fora tudo. Vai andar de bicicleta, amor? Vai andar de bicicleta, hein? Aí, gente, aqui, ó. Eu também limpei, ó. Olha como que tá até brilhando o chão. Limpei tudo. Tem umas baguncinhas no fundo ali, gente. Mas aquilo ali é pra descartar depois. Aí, limpei o corredor todinho, ó. Esse negócio de fábrica aqui me irrita. Mas tá bom. Então, limpei todinho. Então, pessoal, tá tudo limpo. Tudo organizado. Graças a Deus. Também como que tudo. Tá tudo descabelado aqui também, né? Mas é bom demais quando a gente termina, né? De limpar, né? Quando a gente termina de limpar, né? Então, tá tudo limpo. Tudo organizado, ó. Solzinho quente lá na rua. Vou mostrar pra vocês, ó. Caminhão parado aqui. Porque é abaixo da minha casa, né? Eu moro em cima. Mas tem loja embaixo, ó. Caminhão de madeira parado. Então, é isso, pessoal. Tá, assim, gostosinho o tempo hoje. Ó. Ali em cima, né? Que tá entrando aqui. Caminhão de depósito. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha e deixa o meu joinha para ajudar o canal a crescer. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.